Tiago Martins da Silva, de 30 anos, afirma que foi agredido e humilhado pelo cantor. Por causa de um celular que eu tirei do bolso simplesmente para olhar as ondas. Ele estava muito machucado no rosto, no pescoço, porque seguraram ele, agarraram ele. A confusão teria acontecido em julho de 2018, neste espaço para eventos que fica na região leste de Goiânia, em Goiás. Era uma festa particular, um evento de Marília Mendonça, que estava no auge da carreira e acabava de completar 23 anos de idade. Ela aproveitou a folga numa terça-feira, dia 24 de julho de 2018. E ela alugou um espaço aqui, nesse Centro Equestre, e que também aluga espaço para eventos. Convidou vários amigos pessoais para essa festinha particular. Entre eles, Henrique, da dupla com o Juliano. E várias pessoas foram contratadas. A festa tinha uma regra. Usar o celular era proibido. Tiago, que na época trabalhava como técnico de ar-condicionado, foi contratado para cuidar dos aparelhos de refrigeração do evento. O dia já estava quase nascendo quando começou a confusão. Segundo o que foi relatado no processo, eram quase seis da manhã. Tiago retira o celular do bolso para conferir o horário. Imediatamente é abordado por um homem vestido de cowboy. Ele não sabe dizer se é um segurança ou um convidado da festa. O homem pergunta se Tiago estava filmando o evento. O rapaz nega. E ele, não, pode abrir para me olhar. E eu simplesmente abri, ele olhou e falou, não, está tranquilo. Eu falei, eu vou continuar aqui porque faltam 15 minutos para me retirar as máquinas. Ele, não, pode ficar tranquilo. O homem volta acompanhado. Tiago tenta mostrar de novo o celular. E tem o aparelho arrancado de suas mãos. Tiago conta que neste momento, Henrique se aproxima. Segura o pescoço dele e dá um soco na boca. Depois, passa a mão no rosto do rapaz, mostra o sangue e chama-o de otário. Na verdade, eu achei que ele ia separar a confusão. Num momento algum, na minha cabeça, pensei que ele ia ser o primeiro que ia me dar um soco na cara. Mas quatro pessoas aparecem e também começam a agredir Tiago. Outro homem se aproxima, aparta a briga, recupera o celular de Tiago e o aconselha a fugir. Tiago corre para a área externa e se esconde na mata. Ele entra no carro, mas o veículo não dá partida. Nesse momento, Tiago vê que três pessoas saem da festa à sua procura e se esconde. Quando o grupo volta para a festa, Tiago pula um muro e vai até uma delegacia. O que veio na minha cabeça mesmo era se eu conseguisse sair dali e tentar um amparo de algum lugar. A polícia é acionada. As testemunhas ouvidas alegam não terem visto a confusão. O espaço não possui câmeras de monitoramento interno. Elas existem apenas na portaria, que fica a aproximadamente 150 metros do local. No exame de corpo de delito, foram constatadas lesões na boca e no nariz de Tiago. Ele não conseguiu reconhecer nenhum dos agressores. Identificou apenas o cantor Henrique, que foi indiciado em um processo criminal. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. O Henrique é uma pessoa pública, não tem como falar que eu não conheço. Em março de 2021, o sertanejo fez um acordo judicial e pagou 7.500 reais ao estado de Goiás. O processo criminal foi encerrado. Mas Tiago ainda não estava satisfeito com o resultado. Uma pessoa não pode levantar da sua cama para ir trabalhar e ser agredida. Porque ele é famoso, ele pode... Ai, não tem problema, ele pode ter um momento de raiva. Realmente, todo mundo erra, né? Mas eu acho que o principal é saber reconhecer o erro, né? Em 2021, Tiago entrou com um novo processo contra o sertanejo Henrique, agora na área cível, por danos morais. Além da humilhação, ele alega que encontrou o carro com vidro e retrovisor quebrados, além de um pneu furado. O valor de indenização pedido na ação é de 50 mil reais. Porque ele teve uma lesão, ele passou um constrangimento, ele se sentiu humilhado, entendeu? Então, isso levou o Tiago até a ir embora do país. Logo em seguida, Tiago se mudou com a esposa para Andorra, um pequeno país da Europa entre a França e a Espanha. É de lá que, desde então, ele vem acompanhando o andamento do processo. Chegou a vir até Goiânia para uma das audiências. Mas voltou para casa frustrado, porque o sertanejo Henrique não compareceu. Uma pessoa que não fez questão, pergunta se está bem, se está mal, nunca. Segundo a defesa do rapaz, a justiça estaria encontrando dificuldades para entregar as intimações ao cantor. E na última sexta-feira, entrou com um novo pedido para que uma carta de citação seja entregue em mãos no show em Goiânia. Depois de dois anos procurando por Henrique, a justiça finalmente vai ter a oportunidade de entregar a carta de citação para ele. Através desse panfletinho que está aqui, está sendo divulgado com hora e datas do show de Henrique e Juliano aqui em Goiânia. Vai ser no estádio Serra Dourada, bem aqui, no estacionamento, nesse espaço enorme, onde milhares de fãs vão estar assistindo, acompanhando o show dos meninos. Tivemos acesso a um depoimento prestado pelo cantor Henrique no dia 9 de dezembro de 2020, na 14ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, enquanto ainda tramitava o processo criminal. Nele, o sertanejo diz não ter se encontrado com Tiago durante o evento e que a agressão relatada pelo rapaz é uma inverdade. Alega que ficou sabendo que estava sendo acusado de agressão através da mídia e que não ficou sabendo de nenhuma confusão ou briga que tenha ocorrido no local. Henrique não quis gravar a entrevista. Em nota, a assessoria do cantor disse que Henrique tem a vida pública e soa contraditório dizer que a justiça não consegue encontrá-lo e que tão logo comunicado oficialmente, tomará as providências cabíveis. Recentemente, Henrique teria se envolvido em outra polêmica durante um show. Ele teria pedido para que os músicos baixassem o volume dos instrumentos para poder ouvir a plateia cantando uma das músicas. E em seguida, ele briga com o tecladista e desliga o equipamento ao vivo. Uma atitude que depois foi duramente criticada nas redes sociais. Tiago também estaria sendo acusado de querer se promover e ficar famoso às custas da polêmica com Henrique. O rapaz que nem chegou perto da indenização paga ao Estado no primeiro processo espera que, pelo menos na ação por danos morais, ele sai vitorioso. Não quero ídia. Jamais, jamais quero ídia. Eu quero simplesmente que a lei seja cumprida. Ele tem que pagar pela coisa que fez. Sempre deixa a minha vela cega. Você sabe que eu sou incapaz.